Os alvos da operação, deflagrada por policiais da 2ª Delegacia de Homicídios de Porto Velho, coordenados pelo delegado Cícero Cavalcante, foram identificados como Alexandre Mourão Marques, José Henrique Nascimento de Souza e João Marlon. Eles são apontados pela Polícia Civil como participantes do assassinato cruel do adolescente Eduardo Araújo. Os restos mortais da vítima foram encontrados na tarde do dia 29 de março deste ano, nas proximidades de um clube de lazer às margens da BR-364. Os policiais chegaram e observaram que o corpo já estava em estado de decomposição e enrolado em pano, tipo um lençol. Diante deste fato, os PMs acionaram a perícia, a viatura, o rabecão do Instituto Médico Legal. As informações é que pessoas estão desaparecidas e, de acordo com as investigações, seria devido à briga entre facções criminosas. De acordo com a polícia, Eduardo foi visto pela última vez no residencial Cristal da Calama, que fica localizado na zona leste da capital, onde ele morava. Sem dar notícias para a família por vários dias, a polícia foi acionada. Após a localização dos restos mortais da vítima, os policiais da 2ª Delegacia de Homicídios iniciaram as investigações e descobriram que a execução da vítima ocorreu após integrantes de uma facção criminosa ver uma publicação de Eduardo em seu status, fazendo com os dedos o sinal de uma facção rival. O menor vitimado, ele fez a postagem em sua rede de WhatsApp, em seu perfil, fazendo apologia a uma facção criminosa, o que foi visto por faccionados do seu bairro e que o conheciam como reprovável. Resolveram então sequestrar esse moleque, esse garoto, que jogava futebol por volta das 16 horas, o levaram em um veículo até uma residência, espancaram esse garoto por mais de duas horas e, em seguida, chegaram outros criminosos que o puseram dentro de um veículo e o levaram para executar nas proximidades desse clube de lazer, na 364. Segundo a polícia, a vítima ainda tentou se defender do disparo que tirou a sua vida. Certamente, o garoto, na hora do disparo, tentou se defender. O tiro pôs a mão à frente do rosto, o tiro varou sua mão, atingiu a sua cabeça e ali mesmo ele fora deixado já em óbito, sendo o cadáver localizado por populares, dez dias depois e acionada a delegacia de homicídios, a segunda delegacia, que hoje culminou no esclarecimento e na prisão desses indivíduos. Na delegacia, os suspeitos acabaram confessando ter participação no assassinato do adolescente. Ouvidos aqui na nossa unidade de polícia confessaram a ação criminosa. De acordo com a polícia, os presos da operação são apontados como os autores das agressões e da tortura praticada contra a vítima. Agora, a polícia segue nas investigações para saber se existe a participação de outras pessoas no assassinato. Legenda Adriana Zanotto